Salve salve rapaziada, hoje foi um dia bastante corrido, tumultuado, acontece que eu estava ocupado matando os marimbondos, saíram do Opala, descobri que eles foram para ali na lixeira de casa, pensou se colocar lixo, toda vez que você for colocar lixo, aparecer, quer dizer, ser picado por marimbondos, estava complicado, e fiquei ocupado matando eles, bateria do Comodoro arriou, sorte que eu tinha uma nova guardada, já substituí, e estou vendo ali uma questão, isso eu quero fazer em todos os motores, lavagem de motor de carro, eu tentei aplicar aquele desengripante com o pincel, não achei legal, não tive sucesso, peguei o balde e vou agora esfregar com detergente, lavar ali sem envolver a parte de ignição, partes mais sensíveis do carro, alternador, tentar colocar sacolas, proteger essas partes mais sensíveis, mas eu quero fazer uma lavagem nesses motores, inclusive para observar e estudar também como eu vou fazer, ligar novamente o motor do 79 para ele poder ser mais facilmente manobrado aqui, porque toda vez empurrar sozinho não vai ser nada fácil, e ter o motor do carro funcionando ajuda muito, porque você pode até dirigir o carro até o funileiro, você pode dirigir o carro para manobrar, para você fazer, você colocar ele de frente, de ré, etc, você pode colocar na rua um pouquinho, etc, e tendo que empurrar é bem complicado, por isso que o motor vai ser uma coisa legal para se fazer, ajeitar nesse carro, o 76 está funcionando normal, está andando, mas o 79 precisa religar novamente os fios, aí vai ficar show de bola, porque ele veio andando, um carro que funciona, não tem problema nenhum, e é isso aí, do 79 também eu quero comentar um detalhe, esse carro que está aqui atrás, ele, comprei esse carro em 2015, e em 2016, o rapaz que me vendeu, ficou devendo para uma pessoa, e essa pessoa entrou na justiça para cobrar a dívida, nessa cobrança, é natural que o juiz autorize que se bloqueie, todos os, sejam bloqueados todos os bens do devedor, e no caso o Opala acabou entrando no bolo, porque não tinha ainda, tinha o comunicado de venda, mas não havia, eu não fiz até hoje a transferência do veículo, nem paguei os documentos, então, para todos os efeitos, é do cara, formalmente, eu preciso então demonstrar, provar que é meu, para o juiz autorizar o desbloqueio, para sim, finalmente eu conseguir transferir, fazer uma vistoria e tal, nesse Opala 79, e foi feito protocolo do embargo de terceiros, finalmente, para que seja liberado esse documento, e isso me anima muito mais na reforma, porque, estando com o documento apto para ser transferido, eu consigo resolver, já andar com ele, fica bem melhor para mim, bem mais confortável, então, essa é uma atualização, uma novidade do 79, e hoje eu quero ver a questão do motor fazer uma lavagem, uma limpeza, vocês vão acompanhar agora, daqui em diante, também eu peço que vocês conheçam, se inscrevam nos canais da Iniciativa Opaleiros, que são nossos parceiros, eu também estou, meu canal também faz parte, e esse é um grupo de youtubers, que tem, que se reúne, troca ideia, troca figurinhas, e tem outros canais de Opala, além do meu, né, que estão na Iniciativa Opaleiros, e eu recomendo que vocês conheçam, porque é show de bola, valeu? Então, fiquem com o vídeo aí, e as discussões sobre essa lavagem de motor, e também o que eu preciso religar, vou comparar o motor do 79, do 76, o que está ligado, onde estão os fios, e para ver exatamente como eu vou fazer a nova ligação, o que eu vou precisar comprar, etc, para pôr esse Opala para voltar a funcionar. Valeu! 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 Lavar o motor é muito bom, inclusive porque você começa a conhecer de fato o que está acontecendo no seu carro. Por exemplo aqui Luz da seta Fora do lugar Fui movimentar, acabei quebrando Mas realmente eu reparei Que o carro não tava dando seta Mas ele tá cheio dessas lâmpadas assim Fora de lugar, desmontadas Essa aqui é a seta do carro Eu vi que tava Desacoplado aqui E E essa lâmpada sobrando E na prática o carro sem seta